Está na hora De ouvires o teu pai Puxa para ti Essa cadeira Cada coal É que escolha onde vai E hora a hora ir Durante a vida inteira Podes ter Uma luta que é só tua Ou então Ir e vir Como as maréias Se perdês A direção da lua Olha a sombra que Tens colada aos pés Estou cansada Aceito o testemunho Não tenho o teu caminho Para escrever Tens de ser tu Com o teu próprio punho E era isto que eu Te queria dizer Música Sou uma Metade do que é Com mais outro tanto de cidade Vou-me embora Que o coração não espera A procura da Mais velha metal Está na hora De ouvires o teu pai Puxa para ti Essa cadeira Cada coal É que escolha onde vai E hora a hora ir Durante a vida inteira Inscreva-se Obrigado.